E aí rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Galera, tô aqui na Marginal Pinheiros, hoje um videozinho bem curto Tô só fazendo um teste aqui no microfone Comprei um microfone lapela no Mercado Livre Indicação aí do nosso amigo Luizinho Camargo Eu comprei o microfone lapela anteriormente, que até então eu tô usando esse Lapela que eu comprei no Mercado Livre, porém um microfone bem básico Bem, acredito que de qualidade baixa E vendo o vídeo aí do Luizinho Camargo Ele indicou aí, né, um fornecedor aí E eu comprei um microfone lapela de um metro e meio aqui No meu caso, a câmera tá no para-brisa do veículo E eu tô aqui com o microfone lapela na camisa aqui Tem uma extensão bastante confortável aqui do fio Tem a opção de você comprar de um metro, um metro e meio, cinquenta centímetros Vai e vai do seu gosto Comprei um de um metro e meio Pelo Mercado Livre, porém no site aí do fornecedor aí Kleber Kleber Moura Comprei rapidinho, chegou, dois dias chegou aí Chegou hoje, então tô fazendo esse Esse testezinho hoje aqui no microfone Tô indo pra casa logo depois do trabalho aqui, né E tão aproveitando aqui o percursozinho pra fazer esse teste Pra saber se realmente o microfone está funcionando Como que vai sair aí a qualidade do áudio, né Hoje dia chuvoso São Paulo ultimamente aí tem chovido bastante nos últimos dias Normalmente de manhã e à tarde Mas nos últimos dois, três dias aí Chuva o dia todo, né Chove, para, chove, para A cidade tá muito úmida, muito molhada Mas vamos que vamos, né Se a vontade de Deus é isso Vamos que vamos Beleza? Aproveitando aí, queria já deixar um salve aí pra algumas Pra algumas pessoas aí que sempre estão Chegando no meu canal Como eu havia falado anteriormente Quem Chegar no meu canal aí Ver os vídeos Sempre deixa aquele like, comente Faça aquele comentário que é Através do comentário que eu vou Descobrir quem é que tá indo no meu canal Quem que tá Se inscrevendo Quem é que tá Visualizando os vídeos, tá Porque quando a pessoa só visualiza e deixa o like A gente não consegue saber quem é Apenas através de uma mensagem Então Deixa sempre uma mensagem aí Que eu Na medida do possível vou estar divulgando aí O nome de vocês que estão me prestigiando Ou o canal Se caso a pessoa tiver canal Também vou estar divulgando aí Aos poucos aí, tá bom galera? Então hoje o meu salve vai pra Pro meu amigo Sérgio Sérgio da Rxport Sérgio do grupo da terapia na BR Mora aqui na Zona Sul também Próximo do Campo Limpo Nosso amigo Gonzaguinha Papuf Luciano Saraiva Carros Antigo Esse tem canal Josinaldo Rota Brasil JJ Carlos Lima O nosso amigo Romácio aí Do terapia na BR Romácio, muito gente boa Sempre tá aí nos meus vídeos aí Né Romácio? Muito obrigado aí pelo apoio Pela força aí E Tenho certeza que em breve Você vai estar preparando aí Sua viagem pra Bahia E vai fazer vídeos pra nós aí Assistir Deixar um salve aí pro meu amigo Trabalha comigo lá no No meu trabalho também E o nosso amigo Isaac Beleza Isaac? Um abraço pra você aí Um abraço aí pro pessoal De toda a equipe que trabalha comigo lá Lá no meu trabalho aí Galera geral, né? Sei que Alguns não me acompanham Mas a maioria lá do trabalho me acompanha Então deixa um abraço pra vocês aí O Valdenor O Marcelino O Maico Tá, então Pra geral aí Que trabalha comigo no condomínio Deixar mais um abraço aí pro nosso amigo Vem comigo pro Nordeste Ó, um abraço aí pro nosso amigo BR1000 Chegou aí um nosso amigo também aí Recentemente aí O Neguinho do Guincho Lembrei agora Neguinho do Guincho aí Beleza? E é isso aí galera Então Tô aqui já acessando O acesso aqui pra Pra Estrada Tapcirica João Dias Mais uma vez Mais uma vez Desejando aí A todos os estradeiros Que vão É Viajar Pegar a estrada Pegar a BR agora Em dezembro, né? Final de ano Vai uma galera toda aí Do Terapia na BR O Nildo Grimário Juseni O Jorge na estrada É Vai uma galera topada aí Então Quero deixar meu abraço aí Pra todos E desejar Boa viagem Não só pra esses que eu falei Não só pra esses que eu falei Mas pra toda a galera Que vai Viajar aí Pegar estrada Seja pro Nordeste Ou outra região Deus abençoe a viagem De vocês aí Tá? Vamos ficar Eu vou ficar aqui Só na torcida aí E acompanhando os vídeos De vocês aí galera Então E os demais Que estão inscritos No meu canal A galera geral Deixo um abraço Pra todos Pra todos Que são inscritos No meu canal Sem exceção Galera Tá bom? Vou desligar aqui Finalizar o vídeo Só tem trânsito hoje 18 horas e 15 minutos Então Não tem muito O que apresentar Pra vocês O intuito do vídeo Hoje foi Só pra realmente Testar aqui O microfone Que eu comprei Com indicação Do Luizinho Camargo Microfone Lapela Aqui Pra GoPro Do fornecedor Do Kleber Moura Quem quiser Um microfone Desse aqui Muito bom De boa qualidade Procura aí No Mercado Livre Que vocês vão Encontrar Tá? Microfone Lapela Aí Tanto pra MotoVlog CarroVlog Do fornecedor Kleber Moura Beleza meu povo? Um abraço Pra vocês aí Deus abençoe Em breve Vai ter Novos vídeos Aí no canal Por enquanto Estou apresentando Pra vocês Só esse vídeo Aqui Em base De teste Aqui do microfone Um abraço Fui Fique com Deus Tchau 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 Tchau, tchau.